Manchete Lance MZ oferecidas por Moçambique registrou a sua segunda derrota desta feita por 53,60 na janela de qualificação ao Afro-Basca 2021, desta feita diante do Senegal, cinco vezes campeão africano, em jogo decorrido no Kigali Arena, no Ruanda. Mas apesar da derrota, o jogo valeu pela reação positiva dos moçambicanos no último quarto, pois a turma do Índico esteve a perder por 24 pontos. No entanto, conseguiu terminar o jogo com sete pontos de diferença, uma recuperação encorajadora para o último e decisivo jogo que terá lugar esta sexta-feira pelas 17 horas diante do Quênia, onde a vitória é o único resultado que interessa. A Secretaria do Estado do Desporto autorizou a presença de 2 mil espectadores no jogo Costa de Sol Platino Futebol Clube do Zimbabue, referente à primeira mão da pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões Africanos. O jogo terá lugar este sábado pelas 15 horas no Estado Nacional do Zimpeto. O treinador de Costa de Sol, Horácio Gonçalves, considerou que o confronto com o Platino Futebol Clube do Zimbabue será atípico, tendo em conta a falta de ritmo competitivo e o desconhecimento do adversário, mas o técnico português diz que a sua equipa está focada para conseguir vitória nos dois jogos. O adeus a Diego Armando Maradona foi do jeito que o melhor representa, intenso. A despedida do craque argentino, que morreu após uma parada cardíaca aos 60 anos, começou cedo com uma multidão emocionada na Casa Rosada e só teve fim no enterro em uma cerimônia intimista na noite desta quinta-feira. O dia teve confusão, sangue, lágrimas e um país inteiro parado e mobilizado por um ídolo.